Então você é uma pessoa competitiva? Eu amo assistir a competição. Eu adoro ver as pessoas, os melhores em alguma coisa, batalhando pra ver quem é o melhor. E aquela coisa de assim, tem sempre aquela pessoa que... Eu acho que quando você assiste muito reality show de competição, você já fica um pouco calejado, assim. Então, por exemplo, entra alguém que, assim, fica com muito mimimi na situação, você já fala assim, ah, já sai, eu quero o povo que sabe que é bom e que tá aí pra ganhar e tal. Eu gosto do ambiente da competição, é incrível. Então o que você achou, você assistiu o último BBB? O que você achava da Juliette? Eu acho que se eu estivesse na casa, eu teria sido cancelada. Porque assim, eu acho que a Juliette, ela engloba muito do que nós buscamos hoje em dia na nossa vida. E o BBB tem muito disso. Aquela coisa da justiça, do karma. A gente faz o karma. Então alguém fala ou faz alguma merda, nós temos o poder de fazer o karma cair em cima dessa pessoa e essa pessoa sair fora, por exemplo. Sim. Então eu acho que é isso que atrai tanta gente pro BBB. Eu acho que a Juliette acabou sendo alguém que representa aquilo que a gente quer. Uma pessoa mais sincera, uma pessoa que é meio doidinha, ou seja, tem os seus defeitos, traz a identificação, mas ao mesmo tempo não fica causando ou querendo prejudicar as outras pessoas. Mas ainda assim, eu acho que se eu não tivesse assistindo de fora, eu não teria tido paciência com a Juliette. Eu também. Eu tenho essa mesma sensação. Eu não ia conseguir... Eu ia ter dificuldade em conviver com a Juliette. Era doidinha, é um pouquinho demais. E deu muito riso do céu. É, e a galera ficava... Qualquer coisinha que você ficava contra a Juliette era cancelado. Aqui fora, né, é bem o que você falou, que é o que acabou acontecendo lá dentro, né? Obviamente a visão de quem tá aqui fora é uma, e quem tá lá dentro é outra. Sim. E aí aqui fora a galera enlouquecida, querendo... Nossa! Nossa, lá dentro eu ia... Ixi, eu ia falar que a Juliette era louca. Falar que a mulher é louca. Porque às vezes ela ia, né, cobrar alguma coisa, que eu olhava assim... Tem por que você cobrar isso? Vê se é que você tá em um reality show, faz parte, não sei o quê. É, a mesma coisa que eu pensava, gente, e é engraçado que passa BBB e é sempre a mesma história. As pessoas se ofendem porque foram votadas, sendo que, tipo, faz parte do jogo. Vão cobrar, vão perguntar voto, tipo... Por quê? Por quê? Eu também não entendo, eu não entendo. E, tipo, assim, fica... Ah, assim, acaba ficando chateada por algumas coisas que não tem necessidade. Pra mim, a melhor ali era a Camila. Ah, eu amava a Camila. Camila de Lucas, maravilhosa. O Gil, que eu amo. Eu amo o Gil também. O Gil, Camila e João, pra mim, era a minha final, assim, aqueles três. É. Nossa, o João era muito bom também. Mas pra mim, Camila. Camila maravilhosa, né? Eu já admirava a Camila pelo conteúdo dela antes do BBB. Ah, você já conhecia ela? Já conhecia. Eu conhecia ela no BBB. Ela estourou no TikTok por causa de um conteúdo. Porque no TikTok é assim. Você faz uma trend, um negócio. Você faz várias vezes, você acaba sendo a pioneira. E a Camila foi a pioneira de um tipo de conteúdo. Que era, assim, basicamente... Por exemplo, vamos dar um exemplo. Cupom, ela ia pra frente, assim. Cupom de 10 reais na compra. E aí, mudava pra, tipo assim, na compra acima de 200. Ela ia pra trás. Entendeu? Era alguma coisa, assim. E ela fez muito desse conteúdo. Ela bombou antes desse dia pro BBB. Então, eu já amava. E ela se mostrou uma pessoa... Sim, maravilhosa. Maravilhosa. Eu achava ela muito sensata, sabe? E... E não comprava briga à toa, assim. Quando ela chegava no ponto de falar alguma coisa... Nossa, eu admirei muito, assim. Sim. Ela era a pessoa que... Nossa, essa aí... Tem meu respeito. Ainda que o BBB é o tipo... É um tipo menos comum de eu me aproximar... Em quesito de reality show. Mas ele é muito popular também no meio gamer. Os gamers assistem BBB bastante. Olha, legal saber disso. Adoram quando tem qualquer referência de gamer. E o Tiago faz muito, né? Ah, é. A galera adora. Tinha o Projota lá dentro. No começo, ele falava de vez em quando de games. Também a galera ia loucura. Ah, é verdade. Acho até que ele e o Arthur, né? Eles conversavam sobre isso. A galera amava. No início. Antes de... Antes de o quê? De odiarem os dois. Tchau, tchau. Tchau.